Oi minhas crianças, hoje em nossa aula de educação física, nós vamos relembrar conteúdos que nós vimos durante esse período. Nós falamos durante esse período sobre os movimentos do nosso corpo, foi isso? E a Rosiane falou que com o nosso corpo nós podemos dançar, nós podemos caminhar, nós podemos nadar, pular, correr. E hoje nós vamos rever uma atividade que nós já fizemos, só que hoje vocês vão escolher uma música e uma dança que vocês saibam fazer. Não pode ser aquelas que vocês já fizeram, vai escolher outra. E vai dançar e movimentar bastante o seu corpinho junto com sua família. E eu quero muito capricho. Tchau e até a próxima aula.